O goleiro artineiro chega a marca de 100 gols e logo no superclássico, ajudando a quebrar o tabu de 11 jogos sem o São Paulo vencer o Corinthians. Já era o maior artineiro com a camisa 1 do mundo e agora passa a ser o maior com uma marca histórica, com 100 gols. Fantástico, espetacular Rogério Ceni, aos 9 minutos do segundo tempo. Vai São Paulo 2, Corinthians 0, vai 100 gols com a camisa do tricolor paulista, Nivaldo Nascido. Está jogando o Rogério Ceni, os companheiros aqui, o Rogério Ceni que chega ao quinto gol na temporada, mais ao centésimo gol e agora o Dagoberto vai lá, veste o Rogério Ceni de novo com a camisa número 1. Olha o estádio em pé, aplaudindo o Rogério Ceni aqui. O Serê está conversando com ele. Não sei se vai ter o cartão amarelo por ele ter tirado a camisa, mas o brilho está aí. A história está aí. 100 gols do Rogério Ceni. A camisa do São Paulo que vai tomar o cartão amarelo. Neto, 100 gols com a camisa do São Paulo. E que boca. Aliás, você também batia muito bem na bola, né? Sabe tudo, né? Mas hoje o Rogério Ceni é o melhor goleiro do país. Centésimo gol com a camisa do São Paulo e ainda em cima do Corinthians. O primeiro gol que ele faz em falta.